Não havia nenhum leão Sentado ali na pedra Não havia nenhum leão Sentado ali na pedra Então demos as mãos Fizemos jus aos acasos Corremos riscos Brincamos no campo Com a carne louca E ela se prendeu aos dedos Aos laços mantidos Cedo ou tarde Haveria de não ser Haveria de não ser Nem se escrevesse um romance O roteiro de um filme Não havia nenhum leão Sentado ali na pedra Não havia nenhum leão Sentado ali na pedra Então demos as mãos Fizemos jus aos acasos Corremos riscos Brincamos no campo Com a carne louca E ela se prendeu E ela se prendeu aos dedos Aos laços mantidos Cedo ou tarde Cedo ou tarde Haveria de não ser Haveria de não ser E nem se escrevesse um romance Ou o roteiro de um filme Ou roteiro de um filme Não havia nenhum leão Sentado ali na pedra Não havia nenhum leão Espreitando ali na pedra